Mais duas mortes foram registradas de segunda para terça-feira em Rio Verde. Uma idosa de 66 anos internada no Hospital de Campanha e um senhor de 73 estava na UTI do Hospital Municipal. O resultado do exame de uma vítima de 78 anos também apontou que a causa da morte foi Covid-19. Ele estava como caso suspeito internado no Hospital de Campanha e morreu no último dia 8 de junho. Já são 12 mortes na cidade. Com a testagem em massa que vem acontecendo nas grandes indústrias, os casos confirmados se aproximam de 3 mil. Apesar da maioria dos pacientes se recuperarem no isolamento domiciliar, existe a preocupação com os casos suspeitos que ainda aguardam resultados de exames. Foi o que acendeu um alerta nas autoridades de saúde. Para ajudar na rede pública, chegaram 30 novos respiradores. A expectativa é que chegue mais 33 ainda esta semana. Isso nos permitiu verificar que nós precisaríamos de ampliação. E essa ampliação veio em muito boa hora. De acordo com o prefeito da cidade, a testagem em massa é uma das formas de combate à pandemia. O que aconteceu em Rio Verde já está servindo de exemplo para outras cidades e até capitais. Rio Verde, 6.300 pessoas para grupo de 100 mil. É a maior testagem de uma população, não falo em números absolutos, mas de uma comunidade única aqui, a amostra é fantástica. Em Rio Verde, o comércio segue fechado até o dia 21. A prefeitura esperava um isolamento de 55% para flexibilizar uma nova reabertura. O número tem sido satisfatório. Rio Verde ocupou o primeiro lugar de isolamento em todo o estado, com taxa de 55%. Isso entre os dias 7 a 14 de junho. Movimento caiu bastante. Parques vazios. Quem sai nas ruas é só por necessidade. Como no caso da Jaqueline, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, numa empresa do município. De casa para o serviço, né? Do serviço para casa.